Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank libera crédito. Vocês já viram no aplicativo do Nubank esta modalidade? Não? Eu vou mostrar para vocês, junto ao aplicativo do Nubank, esta modalidade não parcelou e se arrependeu. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ver no seu aplicativo uma mensagem como esta? Não parcelou e se arrependeu, parcele suas compras no app do Nubank. Pois é, no aplicativo do Nubank já aparece esta função, esta possibilidade de parcelar de novo uma nova compra? Pois é, no Nubank ele lança essa ferramenta disponível para os seus clientes que compraram à vista, exatamente assim. Imagine você comprar um aparelho de celular, por exemplo, R$ 1.500 à vista, no cartão de débito do Nubank. O Nubank disponibiliza para você uma linha de empréstimo, clicando nessa compra que vai aparecer no seu aplicativo, no seu histórico de compras e esta função vai ser habilitada para você. Como não parcelou, você arrependeu? Então parcele suas compras e você vai poder clicar então nesta função que eu vou mostrar para vocês e que você vai poder então parcelar os seus R$ 1.500 em até 12 vezes com juros praticados pelo Nubank. Parece a seguinte mensagem, veja. Você ainda não tem compras disponíveis para parcelar. Aqui você verá todas as suas compras que podem ser parceladas. Quais compras posso parcelar? Você poderá parcelar qualquer compra à vista no crédito acima de R$ 20,00 que ainda esteja na sua fatura aberta. Vale lembrar que algumas compras podem demorar até 3 dias para aparecerem aqui. Isso pode acontecer devido ao tempo de processamento da compra pelo estabelecimento. Quando você clicar nesta função, todas as compras que você fez no crédito à vista, então você passou o cartão de crédito do Nubank na compra à vista. Imagine você comprar um celular que custa R$ 1.500 no crédito à vista. O atendente errou e passou no crédito à vista ou você realmente não quis parcelar e quis pagar à vista para 30 dias no crédito no cartão para 30 dias à vista. O corre que o Nubank vai disponibilizar essa função para você. Aqui no meu ele aparece meus cartões. Não parcele e se arrependeu, então você pode parcelar em até 12 vezes. É uma pena que aqui no meu, por exemplo, do Nubank não tem histórico de compra, né? Eu estou usando o aplicativo aqui. Mas, só para vocês verem, é isso que vai aparecer para vocês. Não parcelou e se arrependeu, parcele sua compra aqui no app do Nubank em até 12 vezes com juros, tá? Passando para o lado aqui, aparece um crédito de R$ 8.500 disponível empréstimo pessoal. Então isso aqui é uma outra linha. Não confunda isso com a linha que o Nubank vai liberar para você, tá? E salve seus amigos, indicando amigos aqui no Nubank, tá? Disponível no cartão de crédito tem R$ 800,00, que é o limite do cartão de crédito. E aí tem, como por exemplo também, pegar emprestado, tá? Que seria a outra função, pegar emprestado é uma nova função do Nubank de empréstimo também que você pode fazer aqui, tá? Então eu estou mostrando para vocês essas funções que tem no Nubank para vocês conhecerem junto comigo aqui. No entanto, essa função do crédito parcelado tem um problema. Imagine você poder ter esse celular aqui e poder parcelar na loja direto em 12 vezes sem juros ou no site que você comprou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então você imagina R$ 1.500,00 parcelado em 12 vezes sem juros, porque você poderia fazer isso, né? Ou esqueceu de parcelar, você tem aí também a possibilidade de ir na loja e conversar com eles para refazer a operação. Tudo é negociado, né? Tudo é possível de uma boa negociação, é verdade? Pois bem, quando você então muda a sua operação para fazer o parcelado do Nubank através do aplicativo, conforme eu estou mostrando para vocês, junto na tela do vídeo, esta função será aplicada em vocês então os juros. Ou seja, é a mesma coisa que você estivesse comprando em um carnê de crédito e parcelando com juros. Então seria isso que o Nubank estaria ganhando sobre você. Então você imagina um juros de R$ 2,5,00, R$ 3,5,00. Nós não sabemos qual é o juros que vai ser praticado para cada cliente. Sabemos que terá juros. Então você imagina pegar a sua compra que fez de R$ 1.500,00, que você pagaria para 30 dias à vista sem juros. O Nubank te oferece então você pegar esses R$ 1.500,00 de volta para você e ele te dá então o parcelamento desse valor para você fazer em até 12 vezes. Logicamente que o Nubank vai levar vantagem porque ele vai cobrar juros sobre este produto que você comprou. Tá certo? Essa ferramenta é boa? Eu não vejo nada de bom fazer isso. Porque você tem a possibilidade de parcelar sem juros na loja. Ou pagar à vista e esquecer isso daqui. No entanto, ele vai habilitar para você essa opção para que você tenha essa possibilidade de fazer então esse tipo de empréstimo no produto que você comprou. É interessante fazer isso? Gente, se você gosta de pegar o seu dinheiro e dar dinheiro para a instituição financeira, que no caso aqui é o Nubank, que está fazendo esse tipo de processo, eu não vejo em nenhum momento lógica para isso. Como eu acabei de falar para vocês, se você tem um cartão de crédito, você vai comprar no à vista ou você vai comprar parcelado e você esquece de parcelar. Você pode correr na loja e falar, olha, eu errei. Dá tempo de tudo. Para tudo se dá um jeito, né? Então é possível que a loja aceite você ir lá refazer a operação. Agora, caso você realmente não possa refazer a operação por algum motivo e você não tem interesse de fazer o parcelamento do Nubank, você não é obrigado. Mas ele te dará essa possibilidade aqui para você, ficando flegado aqui a operação, informando que você tem crédito disponível para poder parcelar essa compra que você fez. E isso pode ser feito em várias compras que você fez, a partir de R$20. Então você imagina, toda vez que você comprou para 30 dias um liquidificador, uma batedeira, um celular, o Nubank vai disponibilizar para você essa função e você pode parcelar todas as suas compras no crédito à vista no parcelado do Nubank. Leva vantagem isso? Eu não vejo vantagem para isso. Mas por que quem vai ganhar dinheiro é o Nubank? E você vai pagar juros. E hoje em dia, pagar juros para a instituição financeira, para isso eu não vejo vantagem. A não ser que você está precisando muito de um dinheiro, de um empréstimo pessoal, você realmente necessita de um crédito, mas não para pagar esse tipo de compra. Você precisa de um empréstimo para saldar uma dívida, para quitar o cartão para não ir para o SPC e tudo mais. Aí vale a pena você praticar os juros de mercado, buscar o que o mercado tem de melhor. Então, você não vai só no Nubank, você vai procurar outras empresas que têm juros menores. E aí você vai trabalhar qual é o menor juros, você não tem como dar uma baixadinha a mais, conseguiu negociar, fechou aquele valor de empréstimo, aí você pegaria para quitar uma dívida. Agora, para pagar uma compra que você optou em pagar para 30 dias à vista sem juros, te oferecer juros e você aceitar, você está dizendo que você poderia comprar no crediário com juros ao invés do cartão de crédito. Tá certo? Então, está aí para vocês a ferramenta do Nubank, que você pode parcelar o cartão de crédito em 30 dias, você pode parcelar em até 12 vezes com juros do Nubank agora as suas compras. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Matheus Ferraz, um grande abraço! Danilo Alves, um grande abraço! André Alisson, um grande abraço! Agazi Cardoso, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Tchau! 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 Tchau!